Olá, hoje vamos falar de uma marca que para mim foi amor à primeira vista, Pineda Covalin. E o que essa marca mexicana tem de tão especial? Lenços. Isso mesmo, lenços e mais lenços. Um mais lindo que o outro. E que mulher não gosta de dar um destaque no look com aquele lenço que de tão lindo se torna um dos itens mais olhados e admirados da roupa que você está usando. Aliás, com a chegada da nova coleção, para complementar o visual nos dias mais frios, nada melhor que abusar dos lenços, echarpes e pachiminas. São acessórios essenciais no vestuário feminino. E como o nosso assunto de hoje são lenços, os lenços Pineda Covalin são verdadeiras obras de arte. Sempre muito estampados, tem inspiração e tradições do México. A marca tem nos lenços o carro-chefe, mas também encantam as mulheres com carteiras e pachiminas. Mas os homens também têm um pedacinho no coração da marca, com belíssimas gravatas. Atualmente, Pineda Covalin é uma das marcas de luxo mais importantes do México e tem mais de 100 pontos de venda no mundo todo. E no Brasil, é uma exclusividade care. A seda é o material principal para suas criações, que incluem outros tecidos como jacar, chifon, organza e algodão. Tudo um verdadeiro luxo, que vale a pena você ter em seu closet. Nós vamos ficando por aqui, com este lenço maravilhoso de Pineda Covalin. E não esqueça que nós temos um encontro na próxima semana, com mais um Momento Care. Até lá!